Música Pessoal, no mesmo ponto aqui Que cacetada, levou muita linha Muita linha da Tarretilha aqui Uma pirarara, uma pirarara? É uma pirarara É isso aí, olha o que toma de linha, pessoal É absurdo o que toma de linha A briga é boa Boa Vamos lá, bicho Vamos lá, força Show de bola E aí, sem noção E aí Que peixe, que tamanho você dá aqui, sem noção Uma pirarara aí, que puxa bem Uns 20 quilos aí, você acha? Uns 20 quilos 20 quilos aí, você acha? Uns 20 quilos Pela tomada de linha, né? Muito bruto Nossa, ele tá forte aí, pessoal Cinco minutos de briga aí Os braços já estão doloridos Show de bola Deve ser uma pira Grande, grande pira Nossa, ele tá uma linha Aqui é um poção, pessoal Aqui dá 7 metros Aqui Sem noção, falou que dá mais ou menos uns 7 metros Vamos ver Vamos ver se ela faz Show Olha ela aí Olha ela aí, pessoal Vem, bichona Aí, pessoal Linda Linda, linda, linda Não é das grandes Não é das gigantes Mas toma linha, hein? A primeira levada é bruta É bruta É isso aí, senão Obrigado aí pela ajuda Show Vou tirar um anzolzinho dela aqui Anzolzinho aí, pessoal De novo Sem farpa aí, ó Anzol Sem farpa Vou levantar a bicha aqui Show Linda, pirarara Brava, hein? Bufando Belo peixe Lindo peixe Tirar uma fotinha da danada Show, hein, pessoal Que emoção, cara Agora vai escurecendo A sensação é de estar num rio mesmo Porque não tem luz Não tem concreto aqui Não tem nada aqui, ó Show de bola Vamos pra água Vamos ver Tá brava, hein? Tá brava Vamos devagar 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 Vamos sair bonito Pra cá, pra cá, pra cá Show 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 A gente usa mais a sardinha E a tilápia Show de bola E pega uma pira grande Então é isso aí, pessoal Então, perca tempo não Vem pra cá E vem pescar aqui Com o nosso amigo Sem noção Você não vai se arrepender É peixe na ponta da linha E aí E aí Obrigado.